A crise no sistema educacional brasileiro, ela tem ampla relação com o texto do Pierre Bourdieu, um texto até antigo, que chamamos Excluídos do Interior. Esse texto foi até uma sugestão de um assinante aqui do canal, e eu achei muito pertinente voltar a esse texto, embora eu já tenha gravado alguns vídeos sobre Bourdieu, eu acho que é interessante a gente retomar esse tema da educação que está tão em pauta atualmente, e a crise do sistema educacional brasileiro é um elemento extremamente importante que até impacta no meu próprio canal, tendo em vista que eu acredito que tem muitos estudantes aqui, universitários, que se valem também desse material. E eu acho que é importante também a gente utilizar esse canal como uma maneira de trazer essas discussões à tona, para que os próprios ouvintes também, dentro dos seus contextos educacionais, reflitam e atuem e ajam conforme aquilo que acreditam ser o justo, o certo, o verdadeiro. Pois bem, o que um Bourdieu, que escrevia sobre o sistema educacional francês nas décadas de 70, 80, o que essas ideias têm a ver e como elas podem contribuir para a gente entender o nosso próprio sistema educacional? Valendo, é claro, da percepção de que há diferenças culturais, regionais e até propriamente em termos de políticas públicas, de acesso à democratização do ensino, etc. O importante é a gente não fazer uma transposição clara entre a vida escolar, a vida universitária aqui no Brasil e o que aquilo que o Bourdieu descreve. Mas, por outro lado, ele traz elementos muito interessantes para a gente refletir sobre o que a escola de verdade forma, quem ela forma, para quem ela forma e de que maneira, a partir desses contextos, dessas características, ela contribui, então, para a reprodução de um determinado sistema. Isso é o que o Bourdieu sempre vai defender, a instituição escolar, como um elemento de reprodução das desigualdades sociais. E a gente está aqui num momento no Brasil em que a gente está percebendo a possibilidade de cortes, de bolsas, principalmente no ensino superior, coisas que podem também afetar cotas e toda a política pública que foi realizada nos últimos anos, tendo em vista uma democratização maior. Pois bem, esse é o nosso contexto, um contexto totalmente diferente do Bourdieu. Contudo, as suas ideias vão ajudar a gente a pensar como, apesar desse lado democratizante, tem outras questões aí que nos trazem a ideia de que não é tão democrático assim. E aí ele vai falar principalmente do ensino secundário, mas eu acho que, para o nosso contexto, a gente pode considerar a questão do ensino universitário, se a gente for pensar numa comparação. O Bourdieu vai falar de uma coisa que é muito real aqui nas nossas grandes cidades, e mesmo se a gente for pensar sul, sudeste, em relação aos demais estados do país, e capitais, interior, essas clivagens, que, embora todas sejam públicas, embora tenha muitas escolas públicas, elas não são iguais. Esse problema da educação, ele atinge de forma desigual, com sua diversidade e com causas distintas, os diferentes tipos de estudantes. Por quê? Porque tem as escolas públicas do centro, das capitais, das grandes cidades, tem as escolas que são frequentadas, que são frequentadas pelos melhores professores, e tem as escolas da periferia, que são as que são deixadas de lado. Não tem muito incentivo para que o padrão de ensino, e não tem nenhuma tentativa de igualar esse padrão de ensino, embora tenha avaliações, de pontuação das escolas, etc. Não há, de fato, uma maneira de você garantir que o que é ensinado é a mesma coisa. E a nossa própria lei, ela também não quer o que deve ser ensinado deve ser igual em todos os locais. Mas a questão não é tanto o que deve ser ensinado, mas, assim, o nível e as capacidades que são desenvolvidas nessas escolas. Pois bem, diante desse contexto, a gente viu que, até em outros vídeos eu ponto isso, que devido ao hábitos, às predisposições culturais que as pessoas carregam consigo e que têm a ver com a sua origem cultural e social, a escola acaba reproduzindo essas disposições, ajudando aqueles que cresceram ouvindo que, por mais que eles estudem, eles nunca vão ser, eles nunca vão pertencer a determinada classe social, ouvindo que, por mais que eles estudem, eles não têm condições de alçar determinados patamares na sociedade ou até determinadas profissões, muitas vezes a escola, na própria periferia, ela contribui para isso, mostrando e convencendo aqueles que já não estavam muito convencidos do seu futuro e até não vislumbravam em termos de horizonte de possibilidade, mudanças de vida, ela acaba convencendo que essas pessoas, que elas não são boas, não são bons alunos, que elas não são boas para estudar e que, enfim, a escola, no fundo, vai dizer, ela não quer esses alunos mais marginalizados, ela não quer os alunos com dificuldades de ensino, de aprendizagem, até porque essa categoria de dificuldade de aprendizagem, vai criticar ele, tem muito a ver com os padrões, que padrões que você está usando para dizer que existe dificuldade de aprendizagem, você está considerando que um filho de alguém totalmente escolarizado, com acesso ao ensino superior, ele tem que ter o mesmo desempenho e vai ter as mesmas condições de lidar com o conhecimento de um filho daquele que só estudou até o primário, isso não existe. Então, a própria ideia de dificuldade de aprendizagem, ela pode ser um erro, pode ser um perigo para justificar o fracasso escolar de uma série de pessoas. Então, já começa por aí. E aí, a escola também oferece isso, os próprios professores, a própria forma como a escola ela leva os alunos, ela vai levando a evolução dos alunos, o sucesso, o fracasso, o que vai medir o sucesso, o que vai medir o fracasso escolar. Então, isso não pode ser atribuído à deficiência pessoal de cada um. Isso é um raciocínio de culpar a vítima por não ir bem na escola. O que acontece muito, a gente vê muito em escolas públicas, a coordenação, a direção, os próprios professores, às vezes, não entendendo que a questão do fracasso escolar é uma questão que envolve a forma como a escola ajuda a reproduzir esse sistema de desigualdade, porque o que ela valoriza está totalmente distante e é totalmente diferente do hábitos cultural que determinadas parcelas de alunos carregam consigo. e eles não conseguem suplantar automaticamente isso. Isso é um processo de aprendizagem, de adquirir determinados capitais culturais para que isso aconteça. e aí e aí Tchau.